Você pode achar que não, mas todos os dias quando eu acordo, eu tenho uma vontade louca de desistir. Esse é o primeiro pensamento que vem na cabeça. Primeiro porque eu fico muito cansado com a quantidade de trabalho, beber, acordar no meio da noite. Mas aí essa vontade, ela acaba, ela desaparece completamente na hora que eu dou o meu primeiro passo. Na hora que eu tomo a minha primeira ação, que eu faço a minha primeira ação do dia. O que me faz acordar de manhã e agir e partir para o meu plano de ação, fazer as coisas que eu realmente preciso fazer, é saber que tem outras pessoas, em qualquer lugar do mundo, pessoas que estão esperando de mim alguma coisa e que eu vou fazer alguma coisa que vai mudar a vida delas. Então eu vou mudar a minha vida também, dando esse primeiro passo. Tudo depende desse primeiro passo. Bom, eu sempre fui uma aluna razoável, nunca fui uma aluna excepcional. E eu sempre achei que o que era mais importante do que nota era o que eu ia fazer de verdade, sabe, na vida. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei direto da escola para uma faculdade pública, eu fui fazer o Nesp Articentas. E aí quando eu entrei, eu achei que não era exatamente aquilo que eu queria. Aliás, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha imaginado que aquilo seria. E aí eu comecei a pesquisar, bom, o que eu posso fazer na minha vida? De repente eu achei uma escola de direção teatral em Buenos Aires. E foi uma aventura, porque eu era uma pessoa que tinha conseguido passar numa universidade pública, né? Então poder falar isso para mim mesma, falar isso para a minha família, falar isso para as pessoas ao redor, assim, cara, eu vou abrir mão disso para ir fazer uma coisa que eu não tenho a menor ideia, porque eu não conheço ninguém que fez. Eu não tenho a menor ideia de se de fato eu vou voltar e eu vou colher frutos dessa experiência em Buenos Aires. E eu resolvi tentar, eu resolvi tentar mesmo sem falar espanhol. E eu escrevi para essa escola, eles me falaram que tinha um processo para você conseguir conquistar, quem sabe, uma bolsa, que eles davam poucas bolsas. Mas, de repente, eu olhei para o meu pai, eu lembro dessa cena, eu olhei para o meu pai e falei, pai, eu vou morar em Buenos Aires. Então meu pai olhou para mim e disse, você está louca. Eu tive que convencer ele que de fato eu queria ir, enfim, tive que fazer um mundo de combinados para poder tentar estudar. Eu nem sabia se eu ia ser aprovada nessa escola. E não é que eu consegui. E eu consegui por uma coisa, porque eu dei o primeiro passo. Mas eu sempre tive um pouco essa característica, tipo, eu dou o passo e depois eu resolvo como é que as coisas vão acontecer. Então, passei os meus próximos três anos em Buenos Aires. Foi lá também que eu comecei a dar aula de francês, né? Porque os meus pais tinham topado que eu fosse, mas com uma contrapartida, eu tinha que me virar sozinha. Então, comecei a dar aula de francês. Mas isso eu vou deixar para contar em outro momento. E aí, nessa experiência, lá em Buenos Aires, eu estava adorando a escola e um dia alguém fez uma apresentação sobre uma coisa bem particular, assim, do teatro, que se chama criação coletiva. E é uma técnica, um método que é ensinado em poucos lugares no mundo e a melhor escola, aí eu fiquei apaixonada por isso e eu fui pesquisar. Então, descobri que a melhor escola disso era em Londres. E isso eu já estava meio que no final da minha formação em Buenos Aires. E aí eu falei, eu vou para Londres. Eu não tinha a menor ideia de se eu ia ou não ia, mas eu lembro que eu contei para a minha melhor amiga de Buenos Aires. Falei, cara, eu vou estudar e eu vou morar nessa cidade. Alguma coisa me mostrou que a minha ação ia fazer as coisas valerem a pena. Eu entrei em contato com a escola, eu não falava inglês direito, assim, para conseguir fazer uma peça em inglês, conseguir me comunicar com pessoas para montar realmente uma peça de teatro. E aí eu descobri que eles tinham um processo seletivo para ganhar uma bolsa para estudar lá, nessa escola. E eu ganhei a bolsa. E eu não começou nem a acreditava. Quando eu conheci a Elisa, a primeira coisa que ela me falou, ela falou, daqui um mês eu estou indo embora para Londres. E naquele momento eu nem dei bola. E a gente estava totalmente desconectado. A gente achava que não ia acontecer nada. Mas daí, essa coisa, acho que da intensidade que ela tem, dessa vivência, a gente foi se encantando. Quando eu soube, porque ela iria para Londres e como ela iria, eu falei, caramba, que coragem. As fichas começaram a cair. A gente falou, cara, a gente não percebeu, mas acho que a gente está mais envolvido do que a gente imaginou, que a gente estaria. E a gente não deu nome para nada, na verdade. A gente falou, será que a gente está namorando ou não? A gente falou, a vida é a vida que segue. Ela falou, eu tenho um sonho e vou seguir esse sonho. Fiz as minhas malas, duas malas enormes, super pesadas. E eu cheguei em Londres, não deu muito tempo de preparar a minha chegada, enfim. Então eu cheguei, eu não sabia nem onde eu ia morar. E aí foi muito louco, porque eu fiquei morando um tempo em hostel, naqueles quartos cheios de camas, com 12 camas. E eu fiquei duas semanas, todos os dias, procurando lugar para morar, porque eu não tinha a menor ideia de onde eu ia morar. Não conhecia a cidade, não conhecia ninguém que morasse lá para poder me orientar qual era o lugar legal para morar, enfim. E aí eu acabei achando um lugar que eu podia pagar, porque é muito caro Londres. E um lugar que era relativamente perto da escola, então eu ia poder ir a pé. Então eu não ia pagar a escola e ainda ia conseguir ir a pé até a escola. Foi uma loucura conseguir um lugar para morar, porque é bem complicado em Londres você conseguir um lugar. Quando eu achei finalmente um lugar para conseguir morar e que eu pudesse pagar, era uma casa muito estranha. Eu fui morar, assim, parece cena de filme. Tinha um cara que era um eslovaco, que media uns dois metros e não tinha esse dente. Uma menina que era bem deprê e ficava lá na casa, tipo, bebendo e deprê. Um outro cara que também, tipo, sempre esquecia de ir para o trabalho. Enfim, era uma situação bem estranha. Enfim, fui morar nessa casa. Quando eu comecei a morar nessa casa, descobri que estava infestada de ratos. E não era, assim, um rato. Eu nunca tinha visto aquele negócio. Era um... parecia um gato, não parecia um rato. E aí tive que tentar explicar para o cara que alugava para a gente os quartos na casa, que, meu, não, era um absurdo a gente ficar naquela casa com os ratos. Enfim, tudo na tentativa, né? Porque uma coisa que eu aprendi com essas experiências, de fato, é que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você pode imaginar um monte de coisa na sua cabeça, mas se você não parte para a ação, as coisas não acontecem. E ela começou a tentar dar cor naquela casa, né? A encantar aquela casa. Então, a Elisa é exatamente essa pessoa. A pessoa que tenta colorir o mundo ao redor dela. Eu fui morar nessa casa, primeiro porque era onde eu conseguia pagar, no resto de Londres eu não conseguia. Era longe, né? Mas era relativamente perto da minha escola. E era uns três quilômetros da escola. E aí, para não pagar o transporte público, eu podia ir a pé. Porque o transporte público é super caro em Londres. E aí eu ia a pé por um caminho também super ermo. E o ponto é que, assim, a bolsa que eu ganhei, você tinha que fazer uma troca com a escola. Então, eu tinha a chave da escola. Eu era responsável por abrir a escola antes que todo mundo chegasse. Então, antes que os funcionários, os professores, os outros alunos. Eu tinha que fazer uma... Arrumar o espaço para que as coisas pudessem começar. Então, varrer, se fosse o caso, passar um pano. E eu tinha que ligar o aquecedor, que era a coisa mais importante. Afinal, em Londres faz um baita de um frio. Chove o tempo todo. Então, esse percurso que eu fazia muitas vezes era debaixo de chuva. E eu chegava a sala congelada, uma sala enorme congelada, tinha que ligar o aquecedor e demorava mais ou menos uns 40 minutos até que a sala aquecesse. Enfim, tudo isso para falar que eu nunca... Nunca tive um plano na minha cabeça que eu tinha que estar tudo perfeitinho para colocar o plano em ação. Eu sempre... Todas as coisas que transformaram muito a minha vida sempre aconteceram por uma ideia assim... Cara, eu vou pegar e dar o passo. E esse passo é que faz a diferença. E ela saia com capa de chuva, com bota de chuva, com guarda de chuva todos os dias. Não tinha tempo ruim. E eu falei, cara, ela realmente é uma pessoa que faz acontecer. Ela tem vontade. E isso ia, de uma certa forma, começa a contaminar. Até no relacionamento. Pô, eu quero estar perto de alguém assim. Entre as experiências, entre Buenos Aires, a experiência em Buenos Aires e depois em Londres, eu passei pelo Brasil rapidamente. E não é que bem nessa hora conheci o Paulo, que é o meu marido, o pai do meu filho. E essas coisas que acontecem também em filme, né? Às vezes parece que minha vida é um filme mesmo. A gente percebeu essa coisa incomum entre a gente, que era o teatro naquele momento. Isso fez com que a gente se aproximasse. Mas aí eu comecei a perceber que tinha algo de diferente nela. E ela ia me encantando com esse jeito dela. De fazer as coisas de bicicleta aqui em São Paulo, andar pra lá. A maneira como ela se relacionava com a cidade, a maneira como ela se relacionava com a vida. Tudo isso me encantava muito. Voltei pro Brasil. Então a gente primeiro começou uma companhia de teatro. Era um pouco assim uma companhia de teatro dentro das nossas... Era que a gente acreditava muito no projeto, mas também era um pouco dentro das nossas possibilidades. Então a gente fez peça em praça, a gente fez peça num espaço completamente não convencional. E eu sempre dava aula de francês pra conseguir me manter. É uma pessoa que realmente acredita demais naquilo que ela faz, na transformação das pessoas. E ela usa o francês como ferramenta, na verdade. De repente surgiu a ideia de que a gente podia começar a ensinar francês. E eu tô falando a gente porque a ideia foi do Paulo. Mas que eu podia começar a ensinar francês pra mais gente. Não só pra aqueles alunos que vinham até mim e que queriam aprender francês. Mas que justamente esse fazer coisas com pessoas, ou fazer as pessoas fazerem coisas que na verdade é fazer elas realizarem os seus próprios sonhos e darem esse passo da mudança que eu falei que eu tantas vezes dei, podia ser ligado à língua francesa, à língua e à cultura francesa, que é a minha língua e é a minha cultura por conta da minha mãe, enfim, que é francesa. E aí, mais uma vez, a gente não ficou pensando muito o tempo. Foi assim, o Paulo me falou, cara, você devia fazer isso. Eu lembro um dia que eu peguei a câmera, liguei a câmera e falei, bom, começou. Na verdade não era a câmera, era o celular, porque foi direto no Instagram. Peguei o celular, liguei o celular e começou. E eu também não tinha a menor ideia de onde isso ia dar. E é engraçado, porque hoje em dia as pessoas olham pro Aveca Elisar e não tem a menor ideia. Acham às vezes que é a Elisa, que é o Paulo, a Elisa e o Paulo, o marido dela. Mas é tanta gente que tá por trás da gente. E quando isso tudo começou, a gente não tinha a menor ideia de como lidar com pessoas trabalhando com a gente. A gente sabia lidar com uma companhia de teatro, mas não com uma empresa que tava crescendo e que precisava realmente, a gente precisava gerir essas pessoas, orientar o trabalho delas. E a gente conseguiu pessoas incríveis que trabalham com a gente. E tudo isso nunca teria acontecido se eu não tivesse dado o primeiro passo sem saber pra onde eu tava indo exatamente. E a Elisa é uma pessoa inquieta, ela não para. E desde que eu conheço, ela tá sempre trabalhando, né? Porque é o que ela mais ama na vida. Pra ela não, ela trabalha, ela senta ali e é o momento que ela tá compartilhando com as pessoas. E quando as pessoas têm resultado, quando as pessoas alcançam o objetivo dela, o objetivo individual e pessoal de cada um, as pessoas, o olho da Elisa brilha. E aí falando em não saber pra onde a gente ia, assim que eu comecei a realmente fazer o alvequilizar existir junto com o Paulo, de repente eu descobri que eu tava grávida. E na época eu não contava pra ninguém que eu tava grávida, porque, sei lá, eu guardava isso pra mim e não achava que precisasse ficar contando pras pessoas. A gente sempre se encorajou muito, né? E teve o dia que ela tava grávida, a gente não queria falar isso pra ninguém, a gente não queria ficar expondo isso publicamente. E a gente foi, aguentou até o último dia. Eu, às vezes, falo que eu tive dois filhos ao mesmo tempo. Por um lado, o meu projeto do francês ativo, do alvequilizar, e que cada vez que eu dava um passinho a mais, eu percebia que era mais isso que eu queria fazer, e por outro lado, um filho que ia nascer. E foi tão forte essa relação, assim, simultânea das duas coisas, que chegou ao extremo do hotel, ele chegou uma semana antes do que eu tinha imaginado que ele ia chegar, o que é absolutamente normal, mas eu tava empenhada no, fui ensinar francês pras pessoas, então eu tinha uma aula marcada, e eu, de repente, eu acordei, e eu já tinha começado a ter contração, e eu fui dar aula. E ela falou, meu, eu acho que o bebê vai nascer, o Théo. Eu falei, será? Daí as contrações iam aumentando, ela falou, mas eu preciso dar uma aula. Eu falei, não. Eu falei, dessa vez você não vai. Foi a primeira vez que eu desencorajei, ele disse, primeiro e única, assim. Eu falei, não, dessa vez você não vai. Ela falou, não, eu não comprometi, horror. E ela sentou nessa mesa aqui atrás de mim, foi coincidência. E as pessoas não perceberam que eu tava em trabalho de parque, então foi uma coisa bem louca que eu fiz na minha vida. De novo, né, que eu não tinha a menor ideia, eu simplesmente falei, cara, eu tenho que dar uma aula, eu vou dar a aula, tá tudo bem, tipo, eu gosto de fazer isso, eu quero ajudar essas pessoas a falarem francês. E o Théo nasceu nesse dia, né, assim que terminou a aula, eu falei pro Paulo, cara, acho que eu preciso ir pro hospital, já, agora, né, uma mulher grávida fica, tipo, é agora, é agora, e agora, enfim, a gente foi pro hospital e ele nasceu nesse mesmo dia. Ela tem essa mesma vibe, enquanto mulher, né, enquanto esposa, essa mesma vibe enquanto mãe, com filho. O Théo é apaixonado pra caramba, uma coisa que eu nunca, acho que eu nunca tinha visto, nem sei lá, eu também acho que eu nunca tinha tido essa experiência muito próxima. cara, com os alunos, com tudo que ela faz. E todo esse começo, assim, até hoje, né, a minha vida, ela é completamente dividida entre cuidar do Théo e cuidar não só do Avec Elisá, mas dessas milhares de pessoas que me acompanham e que contam comigo pra que as suas vidas sejam transformadas através da língua e da cultura francesa. transformar vidas, fazer as pessoas fazerem coisas e darem um passo da mudança. A gente é programado, preparado a vida toda pra não realizar os nossos sonhos. E só de saber disso, eu me agarro ainda com mais força nos meus sonhos, porque eu sei que tudo isso tá só começando. E é isso que me faz dar o primeiro passo, estar em movimento. Eu quero realizar cada um dos meus sonhos. E você? Até onde você é capaz de ir por um sonho? E quais são as desculpas que você vai inventar pra não ir atrás deles? Então dê um basta nisso agora mesmo, a partir da hora que você acorda, que você abre os olhos, faça tudo que tiver ao seu alcance. E mais ainda, pra você conquistar cada um dos seus sonhos e pra você fazer exatamente o que você veio aqui pra fazer. Pra falar francês com confiança e com naturalidade, você só precisa começar. Eu sonhei alto pra estar aqui, desse lado, te estender as mãos e tá pronta pra te receber quando você resolver ir atrás do seu sonho de falar francês. Então, não pare! E me acompanhe nessa websérie em três episódios pra você descobrir mais sobre a língua e a cultura francesa através da minha vida. On y va? No próximo episódio, eu vou te apresentar um pouco sobre a minha família e vou te contar como a minha mãe, que é francesa, veio parar aqui no Brasil. Então, pra você não perder nada, aperte já no botão escrito Saiba Mais. Voila! E à très bientôt! E à très bientôt! E à très bientôt! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto